Deadpool Arma Secreta, Caçando a Nova, não é a única vilã do filme e o Wolverine é um impostor. Ficaram confuso? Pois relaxem, pois nesse vídeo eu irei explicar tudo sobre essas três coisinhas que apareceram no segundo trailer de Deadpool e Wolverine. Opa, tudo 12 por 8, Void Hunter na área pra compartilhar com vocês três coisinhas importantes que esse segundo trailer de Deadpool e Wolverine mostraram e confirmaram pra gente. Portanto, já cliquem no botão de gostei aqui embaixo, se inscrevam aqui no canal, pois isso ajuda demais e ative o sininho de notificações pra vocês sempre serem informados quando sairá vídeo novo aqui no canal. E muito obrigado de coração, vocês são fera. O segundo trailer de Deadpool e Wolverine já saiu há algum tempo e ele revelou e também confirmou três coisas mega importantes pra trama do filme, que veremos agora começando com Wolverine é um impostor. Sim, meus amigos, esse Wolverine do filme é um impostor, pois ele não é o mesmo Wolverine que vimos lá no filme da Fox, pois Wolverine do filme da Fox morreu lá no filme Loga. Esse é outro Wolverine do multiverso, ou seja, uma variante, que virá de um universo que o próprio Wolverine arruinou. Como é dito pelo próprio paradoxo nesse trailer, aquele Wolverine desapontou todo o seu universo. E guardem essa informação, pois ela é importante nesse vídeo. Mas continuando com Deadpool é a arma secreta da AVT. Sim, senhoras e senhores, o Deadpool será a arma secreta da AVT contra a caçada nova. E isso é devido ao Deadpool ser imune a ataques psíquicos. E não, essa não é uma segunda mutação que o Deadpool desenvolveu. Na verdade, ele é imune a ataques psíquicos por ele ser doido de pedra. O Deadpool pensa tão fora da caixinha que ele consegue quebrar a quarta parede. E essa é uma desculpa que os roteiristas criaram pra explicar por que o Deadpool é imune a ataques psíquicos. E devido a essa imunidade que o Deadpool tem de ataques psíquicos, ele primeiro vai atrás de variantes dele mesmo para se informar a Tropa Pool. Inclusive, dois membros da Tropa Pool apareceram nesse trailer. Um é o próprio Deadpool e o outro é o Doggy Pool. Aquele cachorrinho fake dog tá no colo do Deadpool e também tá aqui na thumbnail. Os outros membros da Tropa Pool irão de F para o Alari, que é aquele dragão fumacento que aparece também no trailer. Após essa primeira investida do Deadpool contra a caçada nova não ter dado certo, é que ele vai atrás da variante do Wolverine. Mas agora chegamos no último tópico desse vídeo, que é a caçada nova não é a única vilã desse filme. Sem dúvida alguma, a caçada nova foi muito citada nesse vídeo porque ela foi confirmada como uma das vilãs desse filme. E aparentemente, ela e o Wolverine vão ter uma história mal resolvida do passado. E eu digo isso por causa dessa cena que faz parecer que ele já se conhece e parece que a sua treta também é pessoal. E isso é porque provavelmente a caçada nova usou seus poderes psíquicos no Wolverine. Controlando ele ou fazendo ele achar que a mansão Xavier estava sendo invadido por super vilões. Em prol de proteger todas as crianças do Instituto Xavier, o Wolverine passou a garra em todos os vilões. Porém, esses vilões na verdade eram os X-Men que a caçada nova fez o Wolverine achar que era super vilões. Usando seus poderes telepáticos. E aparentemente, essas atrocidades que o Luga cometeu contra os X-Men serão de conhecimento público. E é por isso que o Wolverine não é bem-vindo naquele bar como o próprio dono do bar disse. E ele ainda completou dizendo que o Wolverine não é bem-vindo em nenhum outro lugar. E talvez essa seja a ligação da caçada nova com o Wolverine. Mas como eu disse, ela não é a única vilã desse filme. Pois temos o Alaric, aquele dragão fumacento. E a própria AVD que vai trair o Deadpool e o Wolverine nesse filme. Largando os dois no Void ou vazio para serem devorados pelo Alaric, aquele dragão fumacento. Pois esse filme se passa antes dos acontecimentos da série do Loki. E nesse tempo, a AVD podava as ramificações que é um contra a linha do tempo sagrada. E como eu sei que esse filme vai se passar antes dos acontecimentos da série do Loki, é por três motivos. Primeiro, a forma agressiva que a AVD vai atrás do Deadpool. Segundo, a AVD ter ido atrás do Deadpool. Afinal de contas, na sua cena pós-crédito do seu segundo filme, Deadpool fez uma bacocinha na linha do tempo. E terceiro, nessa imagem que tá aparecendo aí na tela no canto esquerdo, dá pra ver uma imagem da linha do tempo sagrada. Que está igualzinho o formato que ela era antes do Loki ter transformado ela na Iguidácio. Mas é claro que tanto o Deadpool quanto o Wolverine irão se safar graças àquele portal mágico que apareceu no trailer. Mas isso já é uma história pra um outro vídeo. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo e também comentem o quanto hypado vocês estão para esse filme. Além disso, muito obrigado de coração pelo like que vocês deixaram aqui embaixo. Se inscrevam aqui no canal também, que isso ajuda demais. E também ativam o sininho de notificações pra vocês sempre serem informados quando sairá vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado de coração, vocês são demais. E também me sigam lá nas redes sociais, pois por lá eu também tô compartilhando cena de filmes e séries. Mas agora eu convido todos vocês a continuarem aqui no canal e assistirem outros vídeos. No entanto, vai aparecer três vídeos aí na tela e uma playlist que eu sugiro que vocês assistam. Muitíssimo obrigado de coração pelo acesso e pela visualização que Jesus Cristo abençoe em cada um de vocês. E tchau, tchau!